Olá, eu sou a Thais Oyama e estou aqui para o nosso encontro semanal no canal UOL. Ontem, na minha coluna, também aqui no UOL, eu contei que o celular do ex-ministro Gustavo Bebiano já estava de volta ao Brasil. Esse telefone tem registrado um ano e meio de conversas entre o ex-ministro e o Jair Bolsonaro e tinha sido deixado pelo Bebiano aos cuidados de um aparente nos Estados Unidos. O Gustavo Bebiano morreu em março de infarto. Três meses antes, ele deu uma entrevista ao programa 13 em 1 da Rádio Jovem Pan e contou que tinha deixado um material no exterior para o caso de algo lhe acontecer. Esse material era o celular que agora está de volta. Quem conhece o teor dos diálogos que tem nesse aparelho diz que a revelação deles seria destruidora para o presidente Bolsonaro. Mas não por conterem indícios de crime, isso parece que não há, mas por mostrarem questões morais muito pesadas, como me disse um amigo do ex-ministro Bebiano. Mas nessa entrevista à Jovem Pan, que aconteceu em dezembro de 2019, o Bebiano contou outras duas coisas que, à luz dos últimos acontecimentos, ganham um novo sentido. Por exemplo, ele contou que o presidente Bolsonaro parecia escolher a dedo as piores pessoas para ficar ao redor dele. Foi com essas palavras que ele disse. Ele disse que uma pessoa em especial era muito perigosa, que essa pessoa tinha o hábito de intimidar jornalistas e teria, inclusive, tentado sequestrar o colunista do Globo, Lauro Jardim. O Lauro Jardim prefere chamar o episódio de tentativa de intimidação, mas o fato é que o episódio chegou a parar no departamento jurídico do jornal O Globo. Na época, Bebiano não deu o nome dessa pessoa muito perigosa, mas ele se referia ao hoje notório advogado Frederic Wassef, na casa de quem foi encontrado Fabrício Queiroz. A polícia já sabe que o Fabrício Queiroz, amigo de mais de 30 anos do presidente Jair Bolsonaro e por ele indicado para trabalhar no gabinete do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual naquela época, A polícia já sabe que o Queiroz pagou para o senador mensalidades escolares das crianças, planos de saúde e outras despesas mais, tudo com dinheiro vivo sacado de caixas eletrônicos. O próprio senador Flávio Bolsonaro era freguês desses caixas eletrônicos, como já se sabia. Já se sabia, por exemplo, que só em 2017, em dois meses de 2017, ele chegou a fazer num caixa eletrônico da Alerja, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 48 depósitos, cada um no valor de R$ 2 mil. Na época, ele falou que ele fez isso, que era para evitar as filas nos bancos. E aí chama a atenção o segundo comentário feito naquela entrevista pelo Gustavo Bebiano. Na verdade, foi uma confirmação de uma pergunta que foi feita para ele. O Bebiano disse que, durante a campanha presidencial, estranhava o fato de o Jair Bolsonaro sacar dinheiro vivo com frequência. O Bebiano disse assim, ele vivia com cartão de caixa eletrônico no bolso, fazendo saques toda semana. Isso chamava atenção, porque movimentação financeira dessa maneira não é comum. O Flávio Bolsonaro está sendo acusado de ser chefe de uma organização criminosa, operada por um homem que foi colocada no gabinete dele, pelo pai dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro. E tanto Queiroz quanto Flávio se mostram aficionados por caixas eletrônicos. Mas a observação do Gustavo Bebiano mostra que essa estranha obsessão é de família.